Meu dinheiro não vai me trair, meu amor não vai pagar minhas contas DJ Vita, eu tenho que confessar, difícil se acostumar Se o barco balançar, quem que vai ficar? Sempre vai doer a despedida O final vai me deixar feridas Vou viver minha vida, viver como nunca Intensativa, rotina pela madruga Maior perca de tempo foi essa filha da puta Nem peço que entenda, mas pelo menos me escuta E tipo chuva de verão, leve passageira Noite de sexta-feira, mensagens no celular Saudade da noite que vivem da maneira Que cê me olhava jurando até me amar Baby, não quero ter razão, eu prefiro minha paz Até mais até então, meu coração está vazio Demorei tempo, não reparo, eu fiquei frio Mal acompanhado, eu prefiro andar sozinho Lembranças da gente, louco consciente Mas pra frente pode ir pra, mira no pódio E fica rico, ela esperando a sorte nas horas iguais Lembranças da gente, louco consciente Mas pra frente pode ir pra, mirei no pódio E fiquei rico, ela esperando a sorte nas horas iguais Eu tenho que confessar, difícil se acostumar Se o barco balançar, quem que vai ficar? Sempre vai doer a despedida O final vai me deixar feridas Vou viver minha vida, viver como nunca Intensiva, rotina pela madruga A maior perca de tempo foi essa filha da puta Nem peço que entenda, mas pelo menos me escuta E tipo chuva de verão Leve passageira, noite de sexta-feira Mensagens no celular Saudade da noite que vivem da maneira Que cê me olhava jurando até me amar Baby, não quero ter razão, eu prefiro minha paz Até mais até então, meu coração está vazio Demorei tempo, não reparo, eu fiquei frio Mal acompanhado, eu prefiro andar sozinho Lembranças da gente Louco, consciente, mas pra frente pode ir pra Mira no pódio e fica rico Ela esperando a sorte nas horas iguais Lembranças da gente Louco, consciente, mas pra frente pode ir pra Mirei no pódio e fiquei rico Ela esperando a sorte nas horas iguais DJ V DJ V DJ V Lévi passageira devotee então, meu coração está vazio Obrigado.